Dica de Cinema 007 contra Spectre O elenco, ele, né? Daniel Craig e Christopher Walsh Direção de Sam Mendes, um filme de ação de 150 minutos Distribuído pela coluna Traistar, classificação 14 anos Uma enigmática mensagem do passado James Bond contra Daniel Craig O coloca numa investigação sobre uma misteriosa organização criminosa Enquanto ele, o papel de Ralph Fiennes, encontra Enfrenta duras batalhas políticas para manter o serviço de inteligência funcionando plenamente Bond dedica-se a desvendar o que é Spectre Confira o trailer O que você está fazendo aí? Eu estava fazendo uma boa hora de um dia Então, o que está acontecendo, James? Eles dizem que você está terminando O que você diz? Eu acho que você está começando Magnificent, não é? Zero a 60 minutos em 3.2 segundos Um pouco de um pouco de trigo Um pouco mais de coisa para mim O que você tem em mente? Me desistir Dizem-me onde ele é Ele está em todo Ele está em todo Você deve ir lá Você está indo para o lugar O lugar onde há não Você está protegendo alguém Você está protegendo alguém Geta de mim Por que eu devo confiar você? Porque agora Eu tenho a melhor chance De ficar vivo Esta organização Do você conhece o que é chamado? O nome é Spectre E você conhece quem os relaciona? Me Welcome, James You came across me So many times Yet you never saw me What took you so long? Is this really what you want? Living in the shadows Hunting Being hunted Always alone I don't stop to think about it It was me, James The author of all your pain CCAA tem uma ótima notícia Para você que está aprendendo espanhol Isso mesmo Falar espanhol O CCAA Etibai está com uma promoção imperdível Curso de espanhol com 50% de desconto Fora que o CCAA possui uma metodologia O qual o aluno é imerso na cultura dos países Onde se fala o idioma que é estudado Então é o momento certo para você Novas turmas Aproveite espanhol com 50% de desconto É no CCAA Etibai Aproveite espanhol com 50% de desconto Aproveite espanhol com 51% de desconto Refrigerido com 51% de desconto Aproveite espanhol com 51% de desconto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti